Vamos ver quão escuro também tá. Ah, não tá muito escuro. Ah, tem maior hype. Ah, é? Não, mas vai escurecer. Não vai escurecer ou vai ficar assim agora? Vai, vai, vai. Bota no gama container de vocês aí. Eita porra. Vou trocar a mochila. Pega na mochila. Pega dentro da mochila. Pega um capacete pra cada um. Joga o de vocês fora, se estiver no seguro. Pronto. O que que é pra colocar no gama? O Berago Neves aí que ele te deu. O capacete com Night Vision, né? Não o nosso, o nosso joga fora. Você pode clicar, não, você pode, bota o capacete na cabeça. Bota o capacete na cabeça. Dá dois clipes no capacete, você vai abrir ele. Aí você remove o Night Vision e bota no gama. Aí tira o tatiem inteiro, né? Tatiem, é. Tatiem, tira ele. E aí ele vai entrar pro gama. Aí se você perder, você não perde o Night Vision. Esse Night Vision custa uns 700 mil. Ah tá, é porque não vai usar o Night Vision agora. É, se chegar no ponto de a gente precisar usar o Night Vision, se escurecer mais... Pegaram tudo? Pegou, né? Peguei, então o capacete e o tatiem no gama. Tá, a missão do Yeager que você falou, né? A missão do Yeager é aqui, mano, no avião. Eu achei que dava pra usar o Night Vision dentro do gama. Fiquei meio bugado. Mas a galera tá conseguindo enxergar alguma coisa na live? Cara, dá pra ver, dá pra ver. É bem escuro, mas dá pra ver. Não, 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 não. Eu tenho medo que dá, velho. Não dá pra ver nada, irmão. Deve estar colocando só tua arma. Nada. Ó, tô na sua live aqui. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra ver, porcaria. Nada. É. Então bota o Night Vision. Tá ruim demais de vida pra ver a ponta da arte. Mais nada pra depois. Como que ativa ele? Só colocar a Yen. N. Eita, olha aí. Agora, agora vamos ver. Caralho, quando é que diminui o fogo e pode virar assim? É. Mas tem um outro maior que abre a tela inteira. Caralho, é 700. Tô com um equipamento de 700 mil rublos. Eu não tenho isso no banco pra pagar. É 700 sumiu, sua forra? 700 mil. Pelo amor de Deus. Não é pra te pagar, não, mané. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ficar só na casa do Bahia. Tô tranquilo. Mano, é dor. Tem que lavar a louça, mano. Parcela, parcela. Ó, ó, ó. Nessa casinha aqui na frente. É. Tem madeira, tá vendo? Tô, tô. Casinha na árvore. Tem uma escada caída no pé dela. No pé dela tem uma carta. Tem que pegar. Subtastic complete. Introduction. Mas eu não peguei. Nada. No pé, no pé dela tem uma caixa. Ah, tá, tá. Tem uma caixa, não. Uma escada. Take. Peguei. Pronto. Acabou. Pô, dropa aí, mané. Pra eu pegar também? Você não liberou, bom? Não tem missão ainda. Vamo, 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 vamo. Pô, parece muito zener essa porra, velho. Eu não consigo. Aí, tô vendo o hito aquele. Vamo lá. Vim, olha ele caído. Nossa, é muito da hora essa nice video. Cê tá maluco, velho. Cê tá maluco. É muito da hora. Ó, a Kevin na direita. Tô passando com a lanterna ali na frente, ó. Não vi. Tá bem aqui. Ah, tô vendo uma lanterna ali. Tô vendo? Ele tá bem no pé da árvore. Tira na árvore. Tem mais um. Tem mais um que tá lá de lanterna ali, ó. Tô vendo. Quem falou? Foi você? Foi o Skev quando eu matei ele. Não foi? Nem fuderam, nem fuderam. Ele tá chegando em mim. Desgraçado. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Ele tá sangrando. Tô bem na cabeça, mano. Puta, ele fudeu o meu braço. Mais um, mais um. É, mas isso é longe. Tu é player. Vamo, vamo, vamo ver onde tá sendo este x. Calma aí, calma aí. Tô dando sementes aqui. Vem andando, vem andando, vem andando. Tem gente aqui. É outro player. Pode ser só um cara. Preciso curar também quando desce, senão minha mira vai ficar nojenta. Eu vou deitar aqui e curar, mas tu não vou morrer. Tá. Beleza. Vai curar. A gente foi reto. Na direção do corpo. Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Esse cara vai tá por aqui. Ele tá aqui na costa. Ritokinho, preciso curar também, mano. Deixa eu encostar numa moita aqui. Vai lá, vai lá. Caralho, eu gastei três cms nessa brincadeira. Eita. Eu achei estranho. A voz veio das costas, mano. Por isso que eu perguntei se foi um dos vocês que falaram. Já que eu tô de fone, então o bagulho, mano, campeou muito. Nossa, duas horas pra consertar o braço quebrado. Puta vida. Vai, vai. Tô dando coisa. Beleza. Poxa, voltou a ficar com x o bagulho, mano. Eu arrumei ele e ficou com x de novo. Tá bugou, não. Pronto. Tô full health, mano. Eu acho que eu não vou sobreviver, não. Você vai morrer? Tá precisando de algum... Como é que você tá sangrando, Andris? Você tá sangrando. Você tem que curar esse traço de sangramento. Com iFek. iFek no braço direito. Não, eu usei. Olha ali, ó. Não, não. No braço direito. No right army. Sangramento, sangramento. Não, joga no braço o bagulho. Você tem que arrastar até o braço. Aí, boa. Olha, ele tá com x. Ele não deixa. Não, já foi. Beleza. Sangramento foi. Se você apertar... Mesmo que o x estiver sangrando, ele vai... É, o x é uma coisa. Agora você usa o CM5 no braço, entendeu? Isso. Agora tu usa. É o CMS no braço direito e o AI você vai usar nos braços que tem numerinho. Isso aí. Não, isso aí primeiro você vai ter que... Tipo assim, pra tirar do zero, pra ir pra um, você precisa usar o CMS, entendeu? E aí depois pra ganhar numerinhos, você usa o AI. Pô, mas eu já usei o CMS, velho. Mas é que ele tava sangrando, velho. Isso aí. Tipo assim, ele pegou um, porque o CMS dá um. Só que ele tava sangrando, então ele perdi esse um de novo, entendeu? Aí sangrou e zerou. Gastei o CMS de graça, então. Não é? É. Tu gastou um de graça. Tem que parar primeiro o sangramento, pra depois. É, primeiro o sangramento. Mas se tu usa o... O... AIFAC ou os outros itens, ele geralmente cura os... Os... com sangramento primeiro. Então, mas o primeiro bagulho que eu usei era o AIFAC, velho. Ele tá até com 240. Mas é que você tava com 2 também. Ó, o cara correndo na nossa frente, Patif. Tá, tô de olho. Mas não vejo o cara ainda. Ah, tô vendo. Matei. Caiu. Era player essa porra, não era? Era player, era player. Era player. Nossa, mas tá um breu desgraçado já, velho. Vocês tem um IFAQ aí? Um CMS aí? Eu tenho. Eu tenho um negócio de coisa quebrada. Você tá me vendo? Eu tô no mato aqui atrás de você, ó. Eu tô, eu tô. Vou dropar aqui no chão pra tu. Ele tirou em mim. Ele não te viu. Tá tão caminhonculado aí que ele não te viu. Ah, eu vi. Ele focou em você, velho. E pra mim, eu tô muito mais aberto que você tava. Engraçado, né? Mas tu tá nas moitas. Ele não te viu. Tá de noite. Vocês estão muito longe daqui da onde... A gente só foi reto. Vai reto. Vai, xar, gente. Nossa, velho. Me fudiu demais. Só pensei como que eu não morri. Esse bagulho de survival é muito bom, né? O Hitoken. Que bagulho da hora, velho. Não, o jogo tá com uma outra pegada agora com essas paradas de curar. Ah, é? Nossa, quando quebrava a perna, eu não tentei antes de ter que ficar comendo. Ah, eu dropei o item de volta pra tu aí. Show. Agora eu tô. O Drizinho, tu tá sem munição só na Mouzinha e fica ligeiro. Ó, tiro lá na frente na... Tá. Era pra ele assim. Não é pra que ele não recarre... Ah, porque ele não tá no bolso. Ele tinha uma... Mano, ó... Pra onde vocês foram? Pra reto e pro corpo, é. Da onde a gente tava, olha pro corpo e vai reto. Pra onde? Pro corpo. O cara que a gente matou nas costas. Não, mas é qual a direção? Da nossa direção pro cara, é. Passa por cima dele e continua dando na mesma direção. Mas agora eu acho que você se perdeu, velho. Você foi por causa do lado. Não, eu tava... Vem, 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 vem. Deixa eu ver se morro aqui. Deixa eu ver se você vai ver. Vira... Acho que tá um pouco pra sua direita aí. Tem umas moitas na sua direita. Não, o Drizzy tá num rochedo, velho. Pior que eu não tô reconhecendo onde ele tá aí. No rochedo? Tá, vamos voltar então. Tem uma AKM naquele corpo ali. Fica aí, Drizzy, no rochedo. Tá. Quer ir pegar o corpo do cara ali? Tem uma AKM ali. Ah, não, mano. Tô tranquilo. Tá safe. Então vamos voltar. Vai lá, me leva aí pro rochedo. Eu nunca tinha tomado tanto dano assim, velho. Se eu morrer, normalmente eu morria antes. Pra chegar esse dano. Vamos voltar, né, Drizzy. Deixa eu escutar alguém correndo. Ó, Drizzy, a gente tá quase chegando... O Drizzy tá colado na pedra. Eu tô aqui, no pedrão. Eu tô vendo já ele ali. Viu? Tá. Eu acho que ele. Não, não é o Max. De noite a Flávia já chega. Boa, 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 cita! Ai, fudeu. Escreve aqui. Pô. Morreu? Não sei, eu atirei, mas não sei se ele morreu não. Morreu. Ficou o redanho aqui. Drizzy, você escutou os tiros? Escutou ele. Estou na minha esquerda. Nossa, moleque. Tu tá em cima das pedras? É, eu tô subindo o morro. Eu tô descendo o morro agora. Não, você tá em cima... Não, volta pras pedras. Tô vendo, tô vendo. Tem alguém luteando aqui. Isso aí, eu tô luteando. Mano, achei uma chave que chama MES. É boa ou... MES? Guarda, mano. É a da farmácia da Interchange. Mentira, moleque. É, ótima parte, a Lú tem de... Tá ligado com a farmácia. Eu tô vindo pela frente com as costas de vocês aqui, tá? Eu dei a volta por cima das pedras. Beleza. Eu tô parado aqui em cima do corpo ainda, Fodris. Beleza. Vai lutear aquele corpo ali não? Já lutei, foi o do MES. Não, o da árvore lá. Ah, o da árvore eu nem pensei. Não, não, não. Mano, não tem visão periférica, que é muito ruim, né, mano? É. Coisa importante, se tu tirar a arma dele, tem que tirar a lanterna. Ah, eu tô com a lanterna ligada? Não. Não, a dele tá ligada, do bot aqui. Ah, tá. Ah, desse corpo, tá bom. Eu tô com o slide de arma cheia, então tô tranquilo. Se vocês querem... Quer pegar, Drill? Ah, onde tá? Tem uma shotgun aqui. Corpo? É. É, tem que ir no corpo. Não aparece, eu milho não, não aparece. É, é bom que tá pra vender. Tá aí. Você não tá vendo? Eu tô vendo ela, mas eu miro nela, não aparece pra eu portar pra pegar. Não, vai no corpo, no corpo, tem que ir no corpo. No corpo, tá no corpo, tá no corpo dele. Aí. Vamos descer aqui. Tô ouvindo o passo, acho que não é nosso, hein. Olha aí, tô aqui. Parei. Ah não, é o Drill mexendo na mala. Esquece, esquece, esquece. Nossa. Vamos subir esse rocheiro aqui ou vamos pra outro lugar? Não dá pra gente passar por aqui. Deixa eu ver como é que tá. É, já tá bem escuro já, mano. Já tá na hora. Qual que é pra usar a mira hérbida da arma? Isso é o quê? É pra mudar de mira da arma? Control e direito. Control e botão direito do mouse. Mas tu tá com a chaveira. Ah não, isso não é mira não. Isso aí é o suporte de lanterna. É suporte de lanterna. Isso aí é lanterna. Eu só tirei a lanterna porque ela tava acesa. Tá sem a lanterna aí. Esse cavzinho tava brabo, hein? Puta que pariu. Peguei dire, peguei chave da farmácia. Isso é louco. Esse tava bolado mesmo. Caralho. Ele tava do lado do Drill, mano. O Drill não atacou o Drill. Eu passei com o cutão na mão ali, velho. Que ele nem deve ter me enxergado. Ele falou, vou olhar pra esse coitado não. Bisarro, porque aquele lá, ele me deu só HS pelo jeito, mano. Porque ficou só a cabeça vermelha e o bagulho foi descendo. O meu, foi só a cabeça e o corpo inteiro ficou vermelho. Ah, a madeireira tá ali, né? Drillzinho, essa madeireira ali é o centro do mapa, velho. É tipo, é o pico que... É o centro da treta. Todo mundo é. Todo mundo treta nesse lugar aqui. Sempre tem sniper cercano, nasce scabia. Aqui é uma loucura. Isso é foda. Pra resumir. Mas é maneiraço. Eu acho essa parte desse mapa muito da hora, velho. Tem uns nativision que são com thermal? Tem. Puta, deixa de caralho. Tem um nativision que abre tela toda. Aqui é um nativision que tem quatro binóculos, né? Quatro binóculos. Imagina, eu deixei um thermal, né? Essa maneira de jogar isso lá. Parece uma aranha. É o de thermal novo, entrou nesse update. Quer matar a scabia, né? Tem scabia aqui, ô, Pati. Tô procurando. Não, volta aqui, ó. Eu tô aqui no caminhão, ó. Aqui, ó. Pulando aqui. Tá vendo aqui? Vem aqui, velho. Tô, tô. Vem aqui, velho. Ele tá bem aqui na rua. Atravessou ele pra direita, ó. Será que morreu? Morreu. Morreu, morreu. Opa, nas costas, hein? Não, eu vi também. Ó, aqui mais um subindo aqui na armadeira esquerda. A esquerda aqui, ó. Esquerda. Tá subindo. Tô vendo. Tá embaixo. Boa. Pegou? Dries, pegou. Cuidado, costas, hein? Ele caiu, ó. Pode lutear esse aí, se quiser. Tá escuro. A gente tá com Night Vision. A gente tá com mais vantagemzinho. Se a pessoa de trás não estiver com Night Vision... Nossa, abriu o... Tô apertar o N e tu vê como é que tá o jogo agora, Dries. Já escureceu bastante, ó. Achei uma chave. Guarda aí no... É só aqui o nome. Aqui. Ah, essa daí é... Ah, é a chave do carro. Parece que é a Augusta ou pode ser... É a larejinha do caminhão que a gente acabou de fazer a missão. Ah, tá. Machinery. É a Machinery, é. Tá no corpo do Sky? Tá no corpo do Sky. Pior que eu não ver onde eu matei aquele outro... Tem aquela câmera aqui, aquela... Você matou aqui atrás, tá aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Escuta aí, passa nas suas costas, Fati. Eu também. Eu tô correndo aqui. Ah, foi o Dries, você correu. Não, não. Não, nas costas. Eu tô aqui. Eu sou que subiu um morro, velho. Me fudinho, velho. Dá pra subir, dá pra subir. Pra onde você caiu, hoje dá pra subir. Se for andando de ladinho. Ah. Não, não sou. Tô que dar o outro lá. Foi por aqui, não foi? Tô. Foi por aqui, mano. Dries, é você atrás da gente aqui, é, né? Uhum. Tá. É. Ah, deixa aqui, ó. Vale a pena, ó. Ah, tá aqui, ó. Boa, mano. Ele tem o coletinho branco, eu preciso. Ah, eu comprei os negócios da missão. Eu não preciso do colete branco, não, Dries. Eu acho que você precisa, não precisa? Eu já comprei também. Foda-se, vou dropar esse cara. Eu two take essa parada. Foi já? Foi. Não tinha nada na ele, não. Continuou. Tá bom. Vamos continuar. Vocês já lutearam aqui embaixo. Peraí que eu tô tomando e comendo aqui, que eu tô fudido. Tranquilo. A sua barriga zerou? Não, eu tava baixando muito. A minha sede tá menos 151. Ah, então tem que curar, mano. Então não bebeu nada, por isso. É, pior que tá tudo verdinho. Ah, não, mas você tá bem. Tá menos 1.99 que nem a minha e a sede que eu não vi quando você tá. É, vai caindo de acordo com o momento que você tá caindo, mano. Ah, tá 13. Caralho, a sede tá muito alta. Ele tem alguma coisa na cabeça. Você tá subindo aqui? Não, não, não. Tá parado. Boa, Ritokinho. Ô, Ritok, meu jogo dá umas congeladas, às vezes, do nada, velho. Será que é uma configuração isso? Pode ser, mano. Mas pode ser também uma coisa bem simples. Na configuração do jogo, se você falar no options... Ó, tem um cara aqui em cima. Na aba game. Mataí. Mataí, meti, meti. Nem pensei. Na aba game. Aí tem uma opção chamada... É... Memory Cleaner. Tá ativado? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Game, memory... É você que tá aqui, Ritok? Na nossa frente e embaixo? É, parado é. Parado é o Ritok. Tem em cima. O pau tá comendo aqui em cima, hein. Ó. Não, não tô vendo, não. É bem longe, mano. Não tô nem vendo o rastro do cheiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tô ouvindo o Skræv gritar, mano. Tem Skræv aqui atrás. Quanto você foi, Ritokinho? Tá atrás da madeira. Aí, cuidado, cuidado. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não morre. Atrás tem madeira. Atrás tem madeira. Cuidado nas costas. Tem uma aqui com a lanterna aqui em cima. É, em cima, em cima. Caiu, caiu, caiu da lanterna. Driz, trator. Cadê você? Vem, 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 vem pro trator. Deixa eu ver se eu te acho. Tá, é... Ele tá sangrando. Eu não sei onde é o banheirinho. Tá, tá, entra na cabana. Entra nessa cabana aqui atrás. Vem rápido. Pega aqui, ó. Dropei um Carpatu. Arrasta ele pro sangramento. Ah, boa. Você tem o I-FAC também. Tem um Car no chão. Deita, 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 deita. Faz o bagulho deitado. Tamo nas cabanas aqui, Taituki. Tá. Tem outro esquema aqui comigo. Mas pode arregaçar ele. O sangramento... O sangramento foi com o I-FAC e com o Car. Beleza. Aí, isso. Aí, beleza. Isso aí mesmo. Aí você vai colocar esse bagulho preto no left arm, esse bagulho preto no right arm. Pior que você tá meio que visível por causa da janela aqui, mas tudo bem. E aí, ele vai ficar com um em cada um. Aí, depois que ele tiver com um em cada um, você vai usar o seu I-FAC e o CAR nesses aí. E depois vai usar no tórax e na cabeça também, o CAR e o I-FAC. O que você conseguir curar, você vai curar agora. E eu tô sem cura também. Acabou. Tem uma bandagem. Tem uma chave de missão aqui, que é a 206. É, 206? 206, né. É... Eu já fiz. O Drizzt também. 100% K.O. E aí, Galaxinho? Fala aí, Discord. Tem vaga sim. O Drizzt daqui a pouco vai sair também. Então, não só vai ter vaga, como vai ter vaga pra cacete. É, isso demora porque você quebrou. Mas, Drizzt, imagina que isso antes não existia, velho. Você quebrava essa porra, você tinha que ficar se drogando com um analgésico. Ouvi passo por aqui. É você, Hitok, perto da gente, ou não? Hitok, você tá por aqui? Tá, eu estou. Tá, eu estou lotando de Kevin aqui em cima. Vocês já resolveram aí? Ô, Drizzt, tá terminando de se curar aqui. Tá terminando de brigar, velho. Mano, demora muito eu puxar essa mira desse sniper, velho. É, uns dois segundos, mano. Pra mira aparecer. Ah, mozinho? É. Eu acho que eu tô com uma mira merda nela, velho. Até ela aparecer, o cara já não tá mais onde eu... Vocês tão dentro da casa? Vocês tão dentro da casa, dentro da casinha, dentro da casinha. Liguei. Tava entrando na casa, maneira de Kevinplay. Nossa, ainda bem que você tava boa daí. Porque eu tava distraídaço aqui olhando pra janela. Nossa... Tem mais vindo, tem mais vindo. Eu ouvi barulho. Ah, eu não sou o único que não sei fazer mira da arma, não. Você tá atrás da madeira aí, né, Hitok? Eu tô atrás da madeira, é. Onde eu tava aquela hora. Drizzt, cuidado com a janela da nossa esquerda aí. Eu vou terminar de reláquio. Eu não tô vendo ninguém, não. Ô, Drizzt, quando você for usar a cura, joga a cura e aperta a tab, tá ligado? Tipo, sai da tela pra você não ficar, tipo, com a tela tampada. E qualquer coisa, você tem tempo de reagir, tá ligado? Uhum. Ih, mas acabou agora. Agora acabou a escura. Agora acabou a escura. Vambora. Olha lá no Hitok, você viu ele? Acabou de não ter mais ou acabou de... Terminou de curar tudo? Acabou de não ter mais. Não tem mais. Eu tenho aqui. Ah, não, mas acho que a gente tá bem já. Eu, pelo menos... Será que lutei esses caras? Se quiser lutear, pode lutar, mano. Não pensa, não pensa, não. Vou lutear é a hora agora. Vai que acha, mano. Eu tô em cima de vocês ou eu tô de cura? Fica deitado. Vocês estão na casa, né? Eu vim na segunda casa agora. Na frente da casa. Eu tô na esquerda ou na porta da casa. Uma dessas casas aí tem um... Tem um có. É, eu vim exatamente nela. Pegar o có frito e explosivo também agora. Tem uma caixa de explosivo em cima do có. Tô saindo da segunda cabana. Cara, aquela cabana lá da frente tem cura, não tem? Tem uma caixinha de cura que eu me lembro. Tô matando, mas não vai... Não compensa a gente lá. Ah, não, né? Foda-se. Tá bom. Tô indo aí em cima contigo. Olha nessa direção que eu vou olhar pra trás, pode ver. Beleza. Tá, tô subindo aí com vocês. Beleza? Então, estamos todos aqui. Então, aqui, podemos andar. Pronto? Estamos. Vamos aí. Achou a cura, Driz? Nada. Aí, ó. Pega aqui. Dropei aqui, Michon. Pega aí. Saliu. Eu sempre trago mais. Dá pra lutear aqui também. Tem que passar nos pontos que tem Skav, porque o Patev tem que matar 15. Ah, sempre é só nessa brincadeira. Você não pegou a sua? Eu acho que você também tem. A sua de matar Skav é a próxima do Prepper, depois de entregar o relógio, se não me engano. Não, então. Eu peguei duas. Beleza, você tem também. Tem um pouquinho de carro, de rio aqui. Não tem nada, tá vazio. Tem as armas aqui dentro, né? Aqui, o Alex, tem uma caixa aqui, ó. Não tem nada. Aliás, tem até as prateleiras, moleque. As prateleiras, geralmente, tem coisa. Tá. Aqui, não tem nada, não. Tá vazio, não. Pronto. Vamos sair por aqui. Vamos. Aqui, é muito claro, velho. Mesmo sem Night Vision, eu tô enxergando benzão. É, é, é. Aqui tem que andar sempre no escuro. Tem a vantagem pra gente. Vai pegando o pessoal da live. Não, não, tá benzão mesmo. Deu pra tirar aqui, eu tô com a live aberto aqui. Ó, promoção no escape, Arley. O pessoal tá falando que provavelmente semana que vem, como tem a Black Friday, normalmente eles fazem uns 20, 30% de desconto. Então, vale a pena esperar. Porque, mano, 20%... Ah, é, vende os pack, né, é verdade. Vende os pack pra jogar com o amigo. Aí tu pega até 40% de desconto. Caralho, velho. É muito esquema, velho. Comprar 4. Porque, cê imagina, 40% em 500 reais, 200 reais de desconto, filho. Ah, o fato é que não vai ser 500 reais, vai ser vezes 4, né, mano? Eita, aqui, ó. Tá fazendo a missão? Obrigado. Eita! Eu não tô, não. Cíntulo da Macumba, hein. Essa estátua vale 50k, Adres. Pode pegar, mano. 50, mas eu tô. 50, 100? Pode pegar. Essa daí, acho que vai dar uns 50, 60, mano. É, tá falando que não tem espaço? Quantos espaços tem? É 3, ele é 3. Ela ocupa 3. Dá por causa do lado da sua tea bag aí. Vê no gama, se dá pra botar no gama. Eu tiro alguma coisa do gama que não seria tão valioso. Pegou? Cheguei. Boa, boa, zelotinho. Nossa. Ah, meu item de consertar limps eu deixei com você, né, Drizzy? Depois eu pego. Foda-se, vamos baixo. Eu te devolvi aqui na hora. Ah, não, eu deixei, é que o em princípio disso aqui também tá com o negócio quebrado. Fica aqui perto aqui. Nessa direção desse carro aqui, geralmente tem uns 2 ou 3 escreves também. Tá. Geralmente tem 3 escreves. A gente tem que ir lá pra ele ir reto aqui e ir lá pro final. Pra aquela pedra analta ou com o muro? Tá. Que é mais escuro, pra gente é melhor. Tá, tô na beletinha. E aí, achei o... Tá luchado, Jack. Achei o item de cura, o... O Surve 12 que você tem. O Drizzy achou a Sam 314. Tem uma bolsa. Põe no... Põe no... Põe no negócio de chave, Drizzy, pelo amor de Deus. Chave 314? Sam 314. Guarda. É boa, é boa. É boa. Tô jogando tem 2 escreves. Aí, ó. Arma aqui dentro, aqui, ó. Quanto que a gente passa na arma. Um AK-744. Sam 314. Essa eu tenho. Acho que não é. 114 não. Essa aí é boa. Tá. Eu não sei quanto vale. Eu vou nessas chaves assim, mano. Guarda... É sempre bom se lembrar onde você achou a chave, mano. Que é a audição dela. Nossa, eu tô falando chave. Eu tô com 3206. Onde vocês estão? É dentro da cabana. 3206. Não vale muito. Eu tô do lado de fora da cabana, nas costas dela. Ah, tá. No fundo dela. Ah, eu tô com o Drizzy aqui. Peraí. Vamos lá. Ah, eu tomei. Vem, vem, vem. Tô leitado no meio do mato aqui. Na cabana. Porque eu quebrei. Eu quebrei a perna. Eu quebrei a perna. Corri. Ele tá de frente lá. Do outro lado. Vem pra pedra. Eles faunou por ali, pelo menos. Caralho. Caralho. Tô todo quebrado, Drizzy. Agora eu vou precisar daquele negócio preto de volta, mano. Ah, eu tenho ainda. Peraí. Ah, e o Salewa. Se você conseguir dropar pra mim, pelo amor de Deus. Que eu tô com dois sangramentos aqui. É... Discard, né? É, discard, discard. Já achei ele. Mano, bagulho preto eu não tenho mais, não. Ah, tem sim, tem sim. Dropei. Valeu. Caiu. Nossa, o pé na cobra. Não vai dar pra tentar com isso aí? Não vai. Vai dar tudo pra eles. Sangramento imbecil. Ah, foi. Ah. Ah. Tá com coletinha até que monte. Ah. 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 Tira, cara. Ah. 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 Ah, ah. 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 Vou demorar uma cara pra sair daqui Dois braços, filho Quebrado, você é louco Mano, se der pra gente ir pra uma saída agora Eu preciso muito sair, velho Vai pra extração, gente A extração já é Também tô bem fudido Mas a run rate é muito foda, não é? Tá maluco, é muito da hora, velho Deve ser maneiro depois que eu conheci o mapa pra onde olhar Eu tô mais perdido que o Batman aqui Vambora Você relou já? Tô terminando de consertar o braço aqui Ah, peraí Deixa eu te devolver a night vision Não, pode ficar Você é louco Caralho, meus demais A noite, a noite é bom, mano Pra aprender Boa, tô pronto Vai Ele vai vender pra comprar outras coisas Vou comprar em Finga Vou comprar em Finga E o Whisky em Botcao Eu peguei de play Eu não comprei E aí Galaxinho E aí Galaxinho E aí Galaxinho E aí Galaxinho A do bunker aqui A do bunker aqui né Como que é o nome? ZB 014 ZB 014 Ela abre uma saída daqui Um bunkerzinho secreto Tem que ser mais fácil Tem que ser mais fácil pra gente sair Amarrado O Assault Rifle eu não tô usando Porque a mira dele tá quebrada, guys Eu peguei do Skev lá, veio toda esquisita a mira Será que não é tão esquisita não? Tô bem rasoado Não corre não, não corre não Não, vou mandar no normal que é melhor Correr aí, a galera escuta de longe Tá indo no churro Não, dá pra andar no normal Fazer menos barulho Aqui tem algum spawn de Skev? Tem, tem A gente deve play também A ZB 014 só pra ficar ciente Drizzy Ela abre aqui Esse bunker aqui Tem um bunker e lá dentro tem uma porta A porta com ela e é uma extração Ah, então é uma extração que você pode usar sempre? Aham Ou tem que ter ela? Tem que ter a chave Não, mas tem que estar na tua lista essa extração aí Ou é uma daquelas extrações que você pode usar? Ah, se você apertar o O duas vezes ela vai aparecer ali pra tudo ZB 014 Ah é, quando sai de... É sempre tudo né É Não, pode mudar, mas é... Essa 014 geralmente é lá pra sempre ali Aqui os opostos É o Tskirts e Factory Alguma coisa, não é? Vou tocar um Mano, tem alguém... Alguma coisa refletindo na minha cara Alguma luz passou na minha cara É Eu não sei se pode acontecer isso de alguém tá mirando Pode, pode Se alguém mirando Aí você refletiu alguma coisa lá do... Da casa? É onde tem um poste ali Ah Ah, tem uma luz na porta dela, não é? Na casa dos Skabs lá Eu não sei, fez um flash branco na minha tela Não sei se pode acontecer isso de alguém aqui Daquele lado lá Got Talvez seja a luz do poste, não é? Então, o que acontece pra explicar pra vocês é o seguinte Ali quando você aperta o O duas vezes tem algumas extrações que elas tem umas interrogações, não é? Isso significa que essas extrações são dinâmicas, elas podem estar abertas ou não Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá mirando em mim, tá mirando em mim Lá daquele lado do poste mesmo Perto de uma cerca branca Ele tá mirando em mim, tá fazendo uma luz muito forte na minha cara Não tô vendo Tô vendo, tá lá mesmo É na frente da casa? Acho que eu matei Nossa, foi muito preciso Eu vi, ele gritou, ele gritou Tem mais É, tem mais Vou jogar uma granada lá na cabana, hein Eu não tô vendo vocês, mano Vai seguindo o muro pela direita Joguei a granada lá na cabana, cuidado Tô seguindo o muro pela direita Mas é de moque, não? Nem sei, só apertei G e viu o que foi Eles pensaram em deixar a pedra grandona aqui? É, já passou, tu passou, tu tá atrás de tu Ah, tá Tô colado na pedra aqui Vou jogar a granada de verdade agora Só pra não ficar sem jogar a granada Porque senão eu vou ficar tanto Só pra não ficar sem jogar a granada É, o Scud's é lá no cantinho Lá no final da parede É, é no final, né? É, tá Eu jogo muito pouco Eu mesmo gosto de jogar Ô Galax Oi Você tem o clipe daquela hora ontem Eu quero se meter no nosso spread? O clipe eu não tenho Mas o vídeo tá salvo Eu quero muito procurar Como assim? Mano, você tinha quatro cabeças Mano, como assim? Aí ficou igual o Homem-Aranha, né? Espera aí É, foi bem isso Nossa, eu não vivo Eu quero muito ver isso, mano Mano Mano, a gente tá em quatro Já Já fiz isso também Eu acho que era o canto dessa pedra Se não me engano Acabando aí se não toque Beleza Eu entrava nos mapas Fala quando lançou Os Arm Band Eu entrava no mapa Com vários Com todos os Arm Band Todas as cores Aí eu ganhei um spread Eu botava o Arm Band da cor deles E ia junto Mano Vai ser muito engraçado, velho Nossa, você tá maluco Entrou as armas Então, eu lembrava muito Que era por aqui Algum lugar nessa parede Tem tipo uma parte quebrada nela E aí Aqui eu sei Nesse carro que é No carro que tá aí na frente Eu sei que a Outskirts é essa Aqui 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 Ué, pra mim não apareceu É atrás É aqui Aqui, aqui É, pra mim eu tô saindo Aqui onde eu tô Ah, ali onde eu tava não tava Pra mim não tava não Deixa eu ver aqui na frente Ah, aqui Agora pra mim foi É, foi Boa, boa, boa Uh, que run da hora, velho Isso é louco É, tá bom É bom que o Drizzy sobreviveu Ele não fica traumatizado pra noite É Se não Caramba, foi por pouco hein, mano Eu nunca fiquei tão fudido, velho Meu irmãozinho É o tanto que vocês rilaram ali Eu acho que vocês ganharam pelo menos o diploma de medicina Eu nunca tinha ficado tão fudido, velho Eu acho que é porque eu sempre tô de pistola e pelado, né Eu sempre morria com um tiro Eu tomei muito tiro, velho É, mano Pra tu ver O colete e o capacete faz a diferença, mano Pra caralha É que o capacete que vocês estão usando também é o capacete nível 1, mano Aquele zoadão O verdinho aberto é nível 1? O verdinho aberto? É Nós precisávamos que ele fosse nível 3, caralho O piliquinho A gente ficou fudido, mano Ele evitou que não Ah, vocês estavam com o mesmo capacete que eu